Sem regresso da TV Globo, o jornalista Alexandre Garcia, que tirou inúmeras fotos na posse de Bolsonaro, disse que não vai trabalhar com o novo presidente. Vini, muita gente achou que ia, inclusive, trabalhar ali na área de comunicação do governo, que é muito comum, os jornalistas... E olha, diferente dos jornalistas com que ele trabalhava, ele estava agora com o crachá credenciado para circular em todas as áreas, na posse do Bolsonaro. Promovido a cidadão comum. Não passou por nenhuma dificuldade o Alexandre Garcia, viu de cara? Que, como você bem falou, saiu da Globo após 31 anos. E até pelos comentários que ele vinha fazendo aí nos últimos meses, principalmente pelas redes sociais, a gente via ali um alinhamento do posicionamento dele com o pensamento também e algumas declarações do Bolsonaro, tanto que foi convidado para a posse. Tietou ali um pouquinho o Bolsonaro, tirou foto com o Bolsonaro, tirou foto com o Sérgio Moro, com o Mourão. Até com o deputado lá, que agora até esqueci o nome, como que é o nome dele, Caio? Qual dele? Esse daí é o Paulo Negão, né? Aquele que sim, é. Ah, não. Paulo Negão? Paulo Negão? É, que está sempre do lado do... Hélio Negão, Hélio Bolsonaro. Hélio Bolsonaro, Hélio Bolsonaro. Esse aí, ele mesmo. Foi o deputado mais votado lá do Rio de Janeiro e o Alexandre Garcia também tirou uma foto com ele. E desde que ele saiu da Globo, o Edgar também se aventou essa possibilidade de ele assumir um cargo na Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, podendo ser até um porta-voz ali do Bolsonaro. Porém, ontem, o Alexandre Garcia, pelas redes sociais, negou qualquer tipo de intenção dele de assumir um cargo nessa Secretaria. Aí, ele disse até que, há 40 anos atrás, né, ele foi porta-voz ali. Na verdade, porta-voz não. Ele participou da Secretaria de Comunicação do Figueiredo, né, que foi o último presidente do regime militar. Ele falou até que com entusiasmo dessa época, falou que ele trabalhava muito, que a mulher dele até bateu no banheiro um dia e falou assim, ó, ou eu ou o Figueiredo. Ele escolheu o Figueiredo, né, e que ele fez parte até daquele processo de transição, né, do regime militar para a época de democratização no país. Até deu uma cutucada ali, falou, não entendo porque as pessoas falam que acabaram com a ditadura, sendo que fui eu que participei desse processo há três anos atrás, das diretas já. Enfim, Edgar, mas ele falou que agora não tem mais tanta, não tem mais esse objetivo, não tem mais esse entusiasmo, que ele tem um compromisso ainda. Falado. Com os jornais onde ele trabalha e também com as rádios onde ele faz os comentários dele e agora vai se dedicar também mais às redes sociais e ao YouTube. Falado.